Oi gente, bom dia! Hoje é dia de almoçar com vocês. Sejam todos bem-vindos para mais um almoço de segundo. O almoço de hoje está bem rapidinho. Hoje eu vou fazer frango frito. Eu já estou com o frango aqui, olha, temperadinho. Vou usar o dromê, que são as coxinhas da asa. Olha, eu temperei ontem. Coloquei sal, alho, tempero baiano, um pouquinho de orégano, um pouquinho de vinaigre, um pouquinho de óleo composto. Misturei, misturei, tampei e levei para a geladeira. Então hoje ele já está bem delicioso. Ele ficou descansando aqui nesse tempero, faz 24 horas. Aqui eu tenho vargem e cenoura picadinha. Vou colocar no arroz. E aqui eu tenho alface. Vou fazer uma salada de alface com tomate e cebola. E por falar no tomate e na cebola, eu nem peguei na geladeira, esqueci, né? Mas depois, enquanto eu preparo o arroz, frito o frango, eu ajeito a salada. É bem rapidinho. Então vai ser isso. Arroz com vagem e cenoura, frango frito e salada de alface. Eu vou já para a panela, já vou colocar esse arroz no fogo, já vou colocar o frango para fritar. Então vamos lá? Eu já deixei o alho triturado, já coloquei um pouquinho de óleo aqui também. Vou acender o fogo e vou refogar esse arroz. Eu não sei vocês, mas eu acho que frango frito não combina com arroz e feijão. Comentem aí o que vocês acham. Se vocês comem de boa arroz e feijão em frango frito. Eu não. Eu não gosto, eu acho que não combina. Então eu vou fazer só o arroz mesmo. Mas já estou pensando no feijão. Vocês sabem que eu gosto muito de feijão, né? Eu já estou pensando no feijão. Vou trazer vocês um pouquinho mais para cá. Meu arroz já está lavadinho. Vou fazer uma xícara e meia de arroz. Se sobrar, não tem problema, porque a gente janta. Então eu vou colocar o sal e vou refogar esse arroz. Vou colocar um pouquinho de açafrão para dar uma corzinha. Quem quiser pode colocar um caldo de galinha aqui. Fica delicioso. Pode colocar aqueles temperinhos. Sabe o sachê de temperinhos? Também fica maravilhoso. Eu não sei nem se eu tenho ali no armário. Vou dar uma olhadinha. Se eu tiver, eu vou colocar aqui um pouquinho. Fica muito saboroso. Já vou colocar a vagem e a cenoura. O arroz fica delicioso. Simples e delicioso. E já coloco a água. Simples assim. Vou colocar mais um pouquinho. A água eu coloco a olho. Hoje eu estou fazendo uma panela maior. Porque depois que ele estiver pronto, eu vou misturar. Se eu faço na pequenininha, eu fico sem espaço para isso. Eu começo a derrubar tudo. Eu acho que está bom. Deixa eu olhar se eu tenho um sachêzinho lá e já volto. Gente, já achei. Olha. Sachêzinho de legumes. Eu não vou nem colocar inteiro. Vou colocar só metade mesmo para dar um saborzinho. Mas é opcional. Meio sachê já vai dar um saborzinho bom. E aqui eu enrolo, enrolo, enrolo. Coloco um pregador e guardo. Dá para usar depois. Só isso. Passar para cá, porque nessa boca aí eu vou fritar o frango. Aí fica pronto tudo ao mesmo tempo. Eu costumo fritar frango na panela de pressão. Tem até vídeo no canal mostrando como que eu faço. Mas como eu vou fritar só um pouquinho, que é para almoçar agora. Deixa eu colocar o óleo aqui antes que comece a queimar a panela. Como eu vou fritar só um pouquinho para almoçar com vocês, eu vou fritar aqui na panelinha mesmo. Mas quando eu vou fritar aqui para todo mundo para comer tudo ao mesmo tempo, eu frito na panela de pressão. Aí eu coloco tudo de uma vez e frita tudo de uma vez. Eu já vou colocar o frango com óleo frio mesmo. Porque se você for colocar o frango com óleo quente, começa a espirrar, sobe. E é perigoso você se queimar. Espirra para tudo quanto é lado, faz sujeira. É bem perigoso. Eu vou colocar aqui uma meia dúzia. Vou colocar quanto couber aqui na panela. Opa! Solta! Um sete pedacinhos. Se sobrar também, não tem problema, né? Cabe até mais, gente, ó. Oito pedacinhos. Vou tampar. E quando ele começar a fritar, que o óleo aquecer bem, eu abaixo o fogo e vou deixar no fogo baixinho. Que é para o frango cozinhar por dentro. Aí quando eu ver que o frango já está cozido, por dentro, tudo, eu aumento o fogo para ele dourar por fora, tá? Mas aí eu mostro para vocês. O arroz está lá no fogo. E agora eu vou dar uma ajeitadinha na pia, vou ajeitar a minha salada e já volto. A água do arroz já secou. Vou tampar. Abaixar o fogo. E vou deixar mais ou menos uns sete, oito minutinhos aqui secando. O frango está no fogo baixo. Deixa eu mostrar para vocês. Tê cuidado para fritar frango, porque espirra muito. Agora eu vou aumentar o fogo do frango. Quando o arroz estiver pronto, o frango vai estar também. Deixa eu mostrar a minha saladinha para vocês. Olha só. Alface, tomate, cebola, cenoura ralada e azeitonas. E agora é só esperar. O arroz ficar pronto, o frango ficar pronto. Quando o frango estiver douradinho, eu volto, tá bom? O arroz está pronto, o frango já dourou. Olha só. Bem douradinho, né? E eu gosto assim, bem murelinho mesmo. Agora eu vou tirar daqui. Já vou desligar o fogo. O que eu vou fazer? Vou colocar para cá. Vou colocar um prato aqui no fogão. E vou tirar o frango daqui. Com cuidado para não ralar a panela. E cuidado para não espirrar também. Porque espirra muito. Eu não costumo colocar nada assim no papel toalha para escorrer. Eu gosto de colocar na peneira. Mas hoje eu vou colocar aqui no papel toalha. Porque eu já vou almoçar. Não vou nem ficar esperando escorrer, não. Só vou colocar aqui no papel toalha mesmo. Para almoçar com vocês, né? Para tirar essa panelinha daqui. Vou dar uma arrumadinha aqui no fogão. Vou pegar o prato e já volto, tá? Deixa eu mostrar para vocês como que ficou o arroz. Olha só. Que delícia. E agora... Eu misturo esse arroz. Porque a cenoura e a vagem fica tudo em cima, né? Aí, ó. É só dar uma misturadinha. Quem quiser pode colocar um milho, uma ervilha. Essa é a hora de colocar. Presunto picadinho. Bom, né? E é isso. Deixa eu colocar o prato aqui. E é esse o nosso almoço de hoje. Vou posicionar vocês para a gente almoçar. Hora de almoçar. Vou colocar um pouquinho de salada. Que delícia. Adoro as noturnas. Serviço. Já estou salivando, gente. Experimenta esse arroz. Fica muito bom. Olha. Bem crocante. Temperadinho. Nossa, ficou maravilhoso. Deixa eu comer um frango e um pouquinho com a alça. Hum. Desculpei tudo aqui. Um delícia. Hum. Um pouquinho de salada. Gente, está tudo delicioso. Simples e delicioso. Hum. Muito bom. O avião passando. Esse frango está divino. Divino. Um espetáculo de gostoso. Delícia. Só mais um pouquinho, tá? Hum. Muito bom. Tomar um pouquinho de água. Hum. 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 Você quer que tenham gostado. Se gostou. Não esquece de deixar joinha, comentar, compartilhar. Tudo isso que vocês sabem que é bom para o crescimento e desenvolvimento do canal. E é bom para mim também. Eu sempre falo isso para vocês, né? Comentários de vocês é muito importante para mim. Comentários de vocês me fortalecem. Então, continuem comentando Comentem muito, muito, muito É isso, gente, um beijo Para o coração de cada um de vocês Fiquem com Deus E até a próxima E eu vou continuar almoçando aqui Porque está muito, muito bom Beijo